Os representantes hoje dos clubes envolvidos nas quartas de final da Copa do Nordeste na sede da CBF no Rio de Janeiro. E a Bruna Deltri esteve lá para ouvir aí os representantes dos clubes envolvidos na competição e conversou com Constantino Júnior, vice-presidente do Santa Cruz. Vamos acompanhar aí o que ele achou do sorteio e o que ele espera do Santa nessa reta final do maior regional do Brasil. Olá, galera do Esporte Interativo. Estou aqui com Constantino Júnior, vice-presidente do Santa Cruz. Quero saber o que você achou do cruzamento das quartas de final da Copa do Nordeste. O Santa Cruz que vai enfrentar o Itabaiana de Sergipe. Foi um bom cruzamento? Não tem facilidade. O time chegaram nessa fase porque apresentaram um bom futebol. O Itabaiana pela primeira vez chega numa quarta de final. Então, uma equipe que vem com todo o apoio de toda a cidade, todo o estado de Sergipe. Então, apostando alto no clube sergipano. Então, a gente merece muito o nosso respeito. Mas, claro, somos sabedores aí da grandeza do Santa, que a gente vai fazer esse segundo jogo em casa. E que, com o apoio da massa coral, da nossa torcida, a gente vai fazer a diferença no Arruda. A nossa expectativa é de ter muita dificuldade, mas a gente espera poder passar de fase e chegar até as semifinais. O Santa Cruz, por ser o atual campeão, vem mais empolgado nessa temporada? E tem o Pitbull também, que está em ótima fase. É o favorito? Não, o favorito não. A gente é dessas equipes. A gente sabe que a gente passou por uma restauração. Mas, é claro, a gente cresce nessa reta final. O Santa Cruz, tradicionalmente, como foi também no ano passado. É um time copeiro, podemos dizer assim. Um time que cresce nessas decisões. A gente tem equipes de investimento bem maior que o nosso. O Bahia, Vitória, Esporte e Recife. Então, são clubes que têm um investimento bem maior que o nosso. Então, a gente sabe que o favoritismo pode ficar do outro lado. Agora, claro, que vai ter muito empenho, muita entrega. E um time que tem uma torcida como a nossa, sempre é favorito. Vai sempre buscar títulos. Mas o favoritismo a gente deixa do outro lado. Mas espera poder chegar longe e buscar aí, levantar de novo essa orelhuda. E falando em torcida, você torce por um clássico na semifinal? Um clássico pernambucano contra o Esporte, até para atrair mais o público? Seria legal para a competição. Seria legal para a própria rivalidade, fomentar isso, esse aumento de público. A gente sabe da força e a gente sempre briga pelos interesses do Nordeste. Então, seria muito importante ter de um lado o Santos Esporte e do outro o Vitória e o Bahia. Para a competição ser muito importante, para a média de público. Para sacramentar essa força do futebol nordestino perante o cenário nacional. Então, vamos torcer para que dê esses clássicos nas semifinais e que a gente consiga elevar essa média de público e sempre engrandecer o futebol nordestino. E para fechar, qual você acha que é o grande diferencial do Santa Cruz nessa temporada? É só a união da equipe. A gente saiu, acabou tendo um rebaixamento no ano passado. Então, tivemos que diminuir bastante o investimento. A nossa folha caiu bastante. São jogadores que praticamente acabaram se conhecendo no Santa Cruz, no início do ano. É uma equipe formada às pressas, podemos dizer assim. Mas a diferença vai sendo em peças individuais. A gente tinha, ano passado, algumas estrelas. Tinha um Grafite, você tinha um Léo Moura, você tinha... E esse ano é diferente. Mas a força, a estrela maior sempre é do nosso escudo. É a do Santa Cruz, a força do Santa. E também do nosso torcedor. Então, a gente espera uma equipe mais limitada, tecnicamente. Com uma menor folha, mas com muito empenho, muita entrega. E com o apoio da torcida, a gente vai fazer essa diferença. E chegar forte para buscar o bicampeonato. Tá certo. Obrigada, Constantino. Boa sorte. E volto com vocês aí do estúdio.